Aquela sua tão sonhada viagem a Barcelona, Madrid ou Ibiza pode finalmente sair do papel Porque a Espanha liberou a entrada de brasileiros vacinados Conheça as regras depois da vinheta E aí, bora viajar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Eu sou o André Taca do Vida Outside com mais um vídeo para te ajudar a conquistar a viagem dos seus sonhos E o vídeo de hoje é para você que está planejando há muito tempo em conhecer a Espanha De Barcelona, Madrid e Ibiza Pois finalmente o governo espanhol liberou a entrada de brasileiros vacinados E eu vou contar todas as regras para vocês Por isso, fique até o final deste vídeo Antes, porém, se você achou conteúdo interessante e ainda não está inscrito em nosso canal Aproveite este momento, inscreva-se e ative o sininho Porque semanalmente a gente traz conteúdos como este que vão te ajudar a planejar melhor a sua viagem Aproveite também para seguir a gente no Instagram, no arroba Vida Outside E deixe aquele like para dar uma força aqui para o canal A notícia de que a Espanha liberou as fronteiras para brasileiros vacinados pegou todo mundo de surpresa Porque eles vinham mantendo umas restrições muito fortes Sequer poderíamos fazer conexão naquele país O que deixou muito animadas as pessoas que queriam conhecer a terra de Miguel de Cervantes E o fato de Alemanha e Espanha reabrirem suas fronteiras para brasileiros vacinados na mesma semana Pode ser uma sinalização que outros países na Europa também o façam Então fique de olho aqui no canal que a gente sempre traz notícias e novidades sobre viagens E os requisitos para entrar na Espanha são bem simples Você deve estar completamente imunizado a pelo menos 14 dias antes da data da sua viagem Pelas vacinas aceitas na União Europeia ou na OMS Ou seja, Pfizer-BioNTech, Janssen, AstraZeneca, Moderna e a Coronavac, também chamada de Sinovac Sim, você que tomou a Coronavac aqui no Brasil já pode entrar na Espanha E é um bom motivo para você que quer viajar para a Europa comemorar Porque nem França e nem Alemanha permitiram a entrada de brasileiros vacinados pela Coronavac Mas André, como é que eu comprovo que eu fui vacinado? Por intermédio do certificado de vacina da Covid Expedido pelo ConnectSUS que está disponível em inglês e espanhol E a gente tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar na descrição Além disso, você deve preencher um formulário do governo espanhol Que eu também deixarei na descrição do vídeo E ao chegar lá, na imigração, você passará por uma medição de temperatura e uma análise visual E se você não tiver nenhum sintoma que remeta à Covid, você está liberado para entrar na Espanha Lembrando que você deve apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid E este formulário do governo espanhol tanto na hora do embarque quanto na imigração Ressalto ainda que você não deve esquecer de contratar o seu seguro viagem Que é uma regra antiga já dos países signatários do Tratado de Change Sem o qual você não consegue entrar na União Europeia Mas se você ainda não foi completamente imunizado Mas tem a cidadania europeia Você pode entrar na Espanha desde que apresente o exame de PCR negativo Em inglês ou espanhol Então se você atende a estes requisitos que eu contei aqui no vídeo Bora comprar passagem, bora arrumar a mala Mas não sem antes deixar o seu like aqui pra gente Inscrever-se no canal e ativar o sininho pra receber semanalmente os conteúdos aqui do Vida Outside Aproveite também pra seguir a gente no Instagram no arroba Vida Outside Eu espero ter ajudado a você que está planejando aquela tão sonhada viagem à Espanha Mas se ficou alguma dúvida Não hesite em deixar a sua pergunta aqui nos comentários que a gente sempre responde E agora que você já sabe quais as regras para brasileiros vacinados entrarem na Espanha Fique com a gente Boas viagens E tchau